E agora vamos exibir a parte dos passeios que nós fizemos de pequenas embarcações conhecidas como Rabeta em diversas localidades do Afuá, principalmente nos rios e igarapés do Antonino, no Pará, no Afuá. Acompanhe. Aqui morava o tio Beja-Flor. Saudoso tio Beja-Flor. Aí que ele morava. Aí também nós prestamos homenagem ao saudoso primo Lázaro, filho do saudoso tio Beja-Flor. Tivemos aí, conversamos, ele, alguns amigos de infância, fomos juntos com outro Raimundo Borges. Encontramos, além do primo Lázaro, o Paulo, que também era época de infância. Eles são pescadores, agricultores, trabalham com açaí, principalmente açaí, peixe e camarão. Correto? Em Afuá. E aí, parente? E aí, como é que tá as coisas? Tudo bom? Tudo na santa paz aí? Graças a Deus. É, já vem. E se for avisar antes o cara vai dizer que fica encabulado, com vergonha, né? Mas deixa eu vestir a mesma camisa. O verdade é, velho. Olha aqui, ele tem um sonzinho dele, meus amigos, ó. E aí, Paulo, o que você conta de novidade aí pra gente? É, dá ver o vulto enquanto vai lá pela vila, lá, São Sebastião. Dá ver o vulto do velho Zezinho Lacerda, lá, hein? Mas, rapaz... Papai, né, cara? Papai dizia que ele não se acostumava a morar na cidade. No máximo que ele passava era três dias. E o resto era pro interior. Tive lá no Catuaba, rapaz, foi no Catuaba, lá no seu Mimô, no Moacir, lá na parte de baixo, entendeu? Lá no Chacrinha. Atravessamos, aí, ouviu? Atravessamos de Rabeta, rapaz. O nome desse rio aqui, esse garapé, que é o Simão. Não é Limão, é Simão. Aí, todo o tempo é Simão, até o fim. Até no fim. Ou emenda com outro. Emenda com Limão. Ah, emenda com Limão. E quem mora aí pra dentro, Paulo? Além de vocês? O Moisés? Não, não. É o Jurandir. Jurandir. É o pessoal da Lourdes. Quem vai? Zé Bezerra. Quem mais? Oliveira. Oliveira. É assim. Uma rapaz. Tá filho do saudoso tio Torra, né? É. E dona Nenê Braga, né? Quantos irmãos, gente? De quantos irmãos, Paulo? Sete. Sete irmãos. Quantos estão vivos dos sete? Tem cinco. Cinco? É. Cinco. O tigre era o teu irmão, não era? Não. Não, o tigre não era. Parente? Era primo só. Primo? O tigre? O outro... O bode. O coroca ainda é vivo, né? O coroca, o bode. Mas rapaz... Eu tenho aí... Aí quem vai daqui pra lá? Quem é o primeiro que a gente encontra? De Rabeta. Agora aqui? Sim. Do Geraldo. Do Geraldo? É dos tempos? Do papai nosso? Não, não. É, ele era moleque, né? Era o Geraldo. Quem era aquele que tinha som? Era o seu Manelão, não era? Aí eu tocava lá no Antonino. Aí o Zequinha ia lá avisar ele. Ei, Manelão, o pessoal mandou dizer aí pra tu aumentar um pouco mais esse teu som aí. Aumentava o meu volume e ninguém escuta isso. Aí ele dizia de lá. Não dá pra aumentar mais do que isso, senão vai voar válvula pra tudo quanto é lado. Já tá até no toco. Aí o cara chegava assim, ei, Manelão, o pessoal pediu uma música aí, tu não tocou? Eu só vou tocar a música só depois que terminar todo esse lado aqui do LP, aí eu vou passar pro outro lado. Antigamente tinha fetos, mas tinha o banco das mulheres, né? Era. Sentar ali, os homens ficavam aqui, vamos dizer, né? E elas ali. E hoje em dia não tem. Era. E hoje em dia a gente, a não vê dentro de casa. A não vê dentro da outra vez. Pois é, Paulo, nesse que eu trouxe, a gente tá lá no chalé, agora que eu fico com o pau da vida. Lá no chalé. Depois os meninos aí, lá no, nesse que eu te falei, lá no Moacir, no Chacrinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso aqui é filho? Filho de quem? Filho de quem? Mas, rapaz, quantos filhos mesmo tu tem? Vem uns dez. Eu mesmo. Tu não, não, vocês dois, né? Tu não faz a mulher. Ela não faz só e tu também não faz só, né? Sim. Lembra? Lembra dessas festas lá no São Sebastião, que era dentro da casa, não era? Não era ali? Era dentro da casa lá, eles faziam um torneio de futebol, colocavam os bancos. Lembro da aparelhagem, era tudo na fórmica, não era? Me lembro uma do seu antenor que ele tinha, que era tudo na fórmica. Os últimos anos, lembro do seu Manelão tocando lá. Ele tinha esse costume mesmo, que a boca chegava. Pô, seu Manelão, eu pedi uma música para o senhor, já tem quase duas horas e nada. É o seguinte, ainda está no meio do LP. Quando virar, a tua ideia é a última lá do outro lado. Vai esperando. O cara vai ficar muito curto com o velho Manelão. O ego do LP, né? Long play, né? Aí, até que nós demoramos um pouquinho, né? Lembrando aí com os amigos, os bons tempos de infância, das festas, das amizades, entendeu? E também uma homenagem ao nosso querido amigo de longas datas, seu Manelão. Mais uma parada. Vamos pegar uma purê, mano. Olha aí. Bonito, né? Que é a mãe natureza. Aqui eles estão, fazendo a capina para o plantio. Olha aí. Muito açaí. Que aço preto aí de açaí. Aço preto. Olha aí, ali. Essa missão, que são as ilhas, as florestas, comunidades ribeirinhas, no caso aqui de açoar, né? Festivas, estudos, campanhas de preservação, a mãe natureza, mostrando a cultura dos povos das florestas, das comunidades ribeirinhas. Tem pau. Aqui, que nós tivemos, não era criança ainda. Pau da vida. Sérgio Lacerda. Olha, ele está tirando o açaí, o Pinto. Pinto. Também é dos bons tempos, lá do Rio Antônio. Sérgio Lacerda. Aí é uma volta ao nosso passado, principalmente o meu, nos tempos de infância, com o amigo Pinto aí no Rio Antônio, no Afuá, no Pará. Tempos de juventude, minha gente. Pois é. Vamos aí. Fomos de rabeta e rapidinho, porque a maré estava aí. Aí ele nos tocou com relação, que quer ampliar aí o igarapézinho, que está ficando difícil para passagem até para canoa-remo. Transporte de pequeno porte. Aí é o nosso amigo Pinto, um dos braços aí do Rio Antônio, no Afuá, no Pará. Veja. Sente aí, Pinto. Sente aí. É o Pinto. Olha, daqui para o Paulo o quê? De rabeta é o quê? Uns 20 minutos? É. Já está perto, né? É. Olha o açaí aí no pasto. Deu bem ano passado o açaí, Pinto? Deu? Deu. Deu. Nas viagens que passam.